Nesta última terça-feira, o governo federal pagou para o último grupo de pessoas a última parcela do auxílio emergencial. E o que é que acaba acontecendo nessa situação? Alguns meses atrás, eu cheguei a divulgar para vocês informações aqui de que com o fim do auxílio emergencial, cerca de 38 milhões de brasileiros estariam largados à própria sorte, sem nenhum tipo de renda. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, o número de pessoas que estará nessa situação aumentou em 10 milhões. Segundo informações divulgadas por vários portais, inclusive por instituições que analisam essa situação do pagamento do auxílio emergencial, estima-se que a partir de janeiro agora, 48 milhões de brasileiros não terão nenhum tipo de renda justamente por causa do fim do auxílio emergencial. E agora começa aquele período que eu falei da desaprovação do Bolsonaro tender a aumentar e, infelizmente, o número de miseráveis e pobres no nosso país também começar a aumentar. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu preciso passar alguns recados para vocês. O primeiro é que se você gostar do vídeo, deixa like, porque assim o YouTube entende que você gosta desse vídeo e passa a indicar para outras pessoas. Lá no final, comenta também o que é que você achou desse vídeo, dá a sua opinião e compartilha com outras pessoas nas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Twitter, Instagram, onde você quiser. Caso você queira colaborar com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é independente, lembrando que ninguém é obrigado a colaborar, mas como a gente é independente, a sua colaboração é importante, vocês podem colaborar se tornando membro aqui embaixo no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, dando um aplauso, que o YouTube liberou agora a opção Aplauso, onde você clica e também pode colaborar com o aplauso, ou se quiser ajudar de outra maneira, fora do YouTube, você pode colaborar através do Apoia-se, clicando na descrição desse vídeo tem um link, você é direcionado para o Apoia-se, e lá você passa a colaborar a partir de R$ 5,00, ou quanto você quiser, por boleto bancário ou cartão de crédito, e quem quiser fazer doação diretamente nas contas, pode utilizar o nosso Pix, que é esse aqui, carlitosneto.gmail.com Outro detalhe importante que eu preciso fazer é que muitas pessoas da área do direito, que têm seguido meu canal aqui, têm parabenizado meu conteúdo, mas têm pedido para eu ser mais técnico. E para essa galera, eu vou ter de ser um pouco rude em dizer que não, eu não serei mais técnico, eu serei o técnico o suficiente para que o público entenda o que eu quero falar. Assim que eu entrei na Universidade de Direito, com frequência eu trazia conteúdo para cá, e vomitava a lei, vomitava a lei, vomitava a lei, vomitava a lei, passava o tempo todo do vídeo falando só das leis, das leis, das leis, lendo o conteúdo das leis, e o vídeo ficava bem extenso. Depois, conversando com vários colegas da área do direito, eu passei a entender que eu posso citar a lei, e citar um ou outro artigo, se for o caso, e dizer quais os crimes foram cometidos, e recomendar que o público vá na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixo, que são os locais que eu deixo as fontes do nosso conteúdo aqui, e daí o público passa a entender melhor, com a sua própria interpretação, como é que aquela lei é, ou deixa de ser. Então, agradeço a todo mundo que está vindo aqui falar sobre isso, me parabenizar, me elogiar, mas eu entendi que eu preciso falar, inclusive, de direito para o povo, como eu falo de história, como eu falo de ciência política, de uma forma mais direta. Por isso, inclusive, que eu tenho vários amigos muito bons aqui, que me dão consultoria, como é o caso do Tássio Denk, do Dede Consenso, e do Dr. Bruno Silvestre, que são pessoas da área do direito, mas que fazem um direito popular, que fala a língua do povo, e que desmistifica, obviamente, aquele juridiquês difícil e denso que muita gente não entende. Mas o foco do nosso vídeo aqui hoje é essa questão econômica, que muita gente, infelizmente, vai começar a enfrentar a partir de agora, já de janeiro. A gente sabe que os dados relacionados à desigualdade no Brasil só vêm piorando. Em 2019, por exemplo, o combate à corrupção piorou, a desigualdade no Brasil aumentou. Esse ano, inclusive, foi divulgado um relatório de IDH do Brasil, onde o Brasil, comparando, obviamente, os dados do ano anterior, tem um IDH menor que de Cuba, e Bolsonaro conseguiu o sonho dele. Nós vamos embora para Cuba, né, porque Cuba tem um IDH melhor que o nosso. O nosso país está com uma moeda aí entre as mais desvalorizadas do mundo, e apesar da Bolsa de Valores bater recordes em pontuação, que é o que o mercado financeiro e os liberais gostam de dizer, e o público que não entende de economia gosta de ouvir, o resultado prático para o povo não tem vindo. A gente já teve, na época do Temer, a reforma trabalhista, teve, na época do Bolsonaro, por exemplo, a reforma da Previdência, e nada melhora para o trabalhador. Na quinta-feira também, aquele acordo de suspensão do contrato, ou da jornada de trabalho, e que o governo repõe parte do salário do trabalhador, também vai ser suspenso. E aí a gente vai ver como é que os empresários vão manter esses trabalhadores no período de estabilidade, que foi acordado entre as partes aí, para que o governo ajudasse esse período às empresas. O número de desempregados no Brasil ultrapassa os 14 milhões de desempregados. E por mais que o governo tenta alegar que não, que o Brasil está bem, inclusive o Paulo Guedes e o Bolsonaro chegaram a cogitar uma campanha publicitária para ser divulgada, agora ainda no final do mês de dezembro, chamada de desemprego zero, o desemprego está batendo na porta de todo mundo. Você com certeza conhece algum amigo, vizinho ou parente que está desempregado por causa da pandemia, e também por causa, obviamente, da maneira errada que o nosso governo lidou com essa situação. Agora, assim, uma definição, como é que vai ser o Bolsa Família ano que vem, se vai ter a prorrogação ou não do auxílio emergencial, algumas propostas estão sendo apresentadas, tanto em relação ao Bolsa Família, quanto à renda cidadã, como a própria prorrogação do auxílio emergencial em 2021, mas nada de certo está definido até o momento. O que a gente sabe é que durante o período da pandemia, cerca de 70 milhões de brasileiros foram acolhidos pelo programa de auxílio emergencial, que o governo foi contra desde o começo, e que, obviamente, a oposição lutou e conseguiu aprovar. O governo gastou, segundo dados compartilhados também nas fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para você, aproximadamente 300 bilhões de reais nesse período aí de abril até agora, pagando auxílio emergencial para cerca de 40% da população do nosso país. Para os bancos, a gente precisa ressaltar isso, o governo deu um socorro de aproximadamente 1,2 trilhão, com T de tatu mesmo, vocês não estão entendendo errado, não. O governo cedeu aos bancos aí de aporte, de suporte, de empréstimo aí, vamos chamar assim, cerca de 1,2 trilhões de reais, depois deu mais 67 bilhões para arcar com os riscos para que os bancos emprestassem dinheiro com maior facilidade para os empresários. Com essa informação de que agora, na terça-feira, foi paga a última parcela do auxílio emergencial, a gente vai ver, nos próximos meses, a fome, a pobreza e a miséria disparar no nosso país. E não é porque eu quero que isso aconteça, não. É porque em apenas dois meses, três meses, a gente viu o número de pessoas que eram amparadas apenas pelo auxílio emergencial, que tinha a única fonte de renda do auxílio emergencial, aumentar. Pesquisas divulgadas, por exemplo, ali entre setembro e outubro, diziam que com o fim do auxílio emergencial, agora em dezembro, cerca de 38 milhões de brasileiros estariam sem nenhum tipo de renda. Agora, pesquisas novas mostram que 48 milhões de brasileiros não terão nenhum tipo de renda após o fim do auxílio emergencial. E aí você vai pegar desempregados, desalentados, e quando a gente for fazer essa conta aí, a gente vai ter facilmente entre 60 e 80 milhões de brasileiros desempregados. Alguns sem nenhum tipo de renda, e outros vivendo basicamente de bico. O que é que eu desejo para o nosso país agora em 2021? Obviamente que vocês sabem que é uma melhora. Primeiro de tudo, que a gente consiga começar o processo de vacinação. Estava previsto para janeiro, mas informações novas agora, que constam em vários portais, vão entender que o governo planeja iniciar a vacinação a partir de fevereiro, e a gente não tem uma definição. O que a gente sabe é que os números estão aumentando, a gente já voltou a ter mais de mil óbitos, inclusive agora, na última terça-feira, com os dados divulgados, a gente chegou a ter o maior número de mortos dos últimos três meses. Várias cidades já voltaram àquele caos, e enquanto isso, celebridades, famosos, atletas estão organizando, por exemplo, eventos aí. Você que está desempregado, você que está aí com o contrato, inclusive suspensa, que o governo está nesse momento pagando parte do seu salário, a partir de quinta-feira não vai ter mais esse aporte do governo. Então você que é empresário, você que é funcionário, infelizmente a tendência é que muitos de vocês também passem a fazer parte desse número de desempregados que o nosso Brasil tem tido de forma crescente ultimamente. Isso não é uma praga, que eu estou jogando para ninguém não. É porque como é que a gente não consegue sair da primeira onda direito, já emendamos a segunda onda da Covid-19, o governo não consegue organizar uma logística para poder começar o processo de vacinação, a tendência é que essa crise, que começou de forma sanitária, e que tem consequências, obviamente, na economia também, ela tende a se estender mais. E a popularidade do Bolsonaro tende a cair, assim como, obviamente, o número de pessoas que vão continuar apoiando nos próximos meses. Eu já disse e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Eu acredito que já no primeiro trimestre agora de 2021, a gente tem uma tendência aí de uma queda de aprovação do Bolsonaro muito grande, porque a gente sabe que, infelizmente, se tem uma coisa que o povo não consegue tolerar, é a fome. A gente viu, inclusive, vários canais aí falando que o Brasil, a gente já teve época que as pessoas diziam que podiam andar de avião, mas eles não falam que essa época, por exemplo, era na época que o Brasil era governado por um grupo de esquerda. Por mais que tenham tido falhas, atos de corrupção, e que precisam e devem ser punidos, inclusive alguns já foram, mas eles não têm nem a coragem de citar o nome do presidente, tampouco do grupo que liderou o Brasil nesse período que a gente sabe. Eu trouxe para vocês a informação, por exemplo, em relação a Cuba, que o IDH do Brasil está menor que o IDH de Cuba. O que é interessante é que nos governos do Lula e no governo da Dilma até 2016, o nosso IDH estava aumentando. Depois do golpe contra a Dilma, começou a cair. E vocês ainda querem acreditar que a culpa do problema do Brasil é a esquerda, e que quem jogou o Brasil no buraco foi o PT. Eu acho que a gente precisa, obviamente, abrir os olhos, fazer críticas, obviamente, a políticos, partidos, lideranças, mas a gente precisa entender que no final das contas, quem passa fome, quem fica desempregado, quem não tem onde dormir, quem não tem como pagar as contas, não é Bolsonaro, não são os políticos, é o povo. Então, por conta disso, eu queria lembrar vocês aqui que a nossa luta precisa e deve continuar. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha importante, deixe o seu comentário no vídeo se você gostou aí, se você está desempregado, ou se estava recebendo o auxílio emergencial e não vai ter nenhuma outra fonte de renda também. Comenta aqui e vamos juntos em 2021 cobrar um novo auxílio, um novo aporte, porque uma coisa eu posso garantir para vocês, vocês não estarão sozinhos se depender de mim e de muitos outros que estão aqui fazendo esse trabalho contra a desinformação, o desgoverno e a falta de respeito com a vida que o nosso presidente tem tido. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.